Música Alunos do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Paraná desenvolveram uma pesquisa técnico-científica chamada GameTerapia. O método utiliza jogos virtuais para melhorar a qualidade de vida de pessoas idosas. Quem vê Olga, de 86 anos, com toda essa mobilidade, não imagina que ela sofre de fraqueza muscular e falta de equilíbrio. Mas com a técnica aplicada no hospital universitário, vinculado à rede hospitalar EBSER, a mobilidade da paciente melhorou. A atividade é supervisionada por uma equipe de pesquisadores. Então o comando pelo controle, que é o guidão da bicicleta, então a senhora vai colocar a direita, a esquerda e o controle do pedal, que a senhora vai marchar no lugar para o bonequinho pedalar. Aldo Aissaide está no segundo ano de doutorado e conta como foi a seleção das pacientes para a pesquisa. Nós trabalhamos com mulheres idosas, acima de 65 anos de idade, e que tinham a condição de pré-fragilidade, ou seja, diminuição de força, de perda de peso não intencional, relato de fadiga, de cansaço no último mês, diminuição da velocidade de caminhada. Há um ano participando da iniciativa, a paciente já sente os benefícios da gameterapia. Melhorou para mim fazer as caminhadas, tudo, sabe? De um modo geral, melhorou tudo. Para tirar o projeto Gameterapia do papel, os pesquisadores tiveram que enviar o projeto técnico-científico aqui para a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Após avaliar o projeto, a CAPES aceitou financiar a iniciativa. A gente tem várias disciplinas no curso de fisioterapia, que a gente já tem dos pacientes também. Então, todos esses equipamentos que a gente comprou para a pesquisa, a gente usou na disciplina. Legenda Adriana Zanotto